Música Vamos lá gente Música 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 Não vou nem falar nada Que coisa bonita, cheguei! Cheguei depois de uma longa caminhada Música Olá meus amigos do Youtube Hoje eu saí cedo de Brasília Bom dia primeiramente Eu digo bom dia porque eu saí cedinho de Brasília Mais ou menos 6, 6 e meio da manhã E eu vou fazer uma trilha hoje Eu estava ouvindo uma música agora há pouco S.O.A.D. Se alguém conhece, muito boa Para alegrar um pouco, para dar forças Para a gente fazer essa trilha Eu fiz um filme há algum tempo dessa cachoeira Em Tiquira Mas agora eu quero mostrar para vocês Como ela se forma Como é o rio Passa por algumas cachoeiras também Águas correntes Até chegar na queda da cachoeira Vai ser uma trilha bem legal O tempo não está ajudando muito Mas vai melhorar Deus queira que vai melhorar E eu quero fazer uma trilha bem bacana E quero que vocês venham comigo Vamos para lá Música Música E aqui estou Na entrada do Chapada Do Indaial Eu saí de Brasília E fui até Planaltina Do Distrito Federal Peguei a DF 435 E andei mais ou menos ali Uns 20 quilômetros Eu acredito E daí aqui Pega-se a GO 430 E você para exatamente Nesse entroncamento E pega a esquerda Para ir até uma fazenda Há uma chácara aqui Onde dá início A trilha Da cachoeira Itiquira Estamos no caminho Vamos Música Opa Opa Indaial A chamada Indaial Pessoal Já cheguei aqui A gente paga 30 reais Eles aceitam até piques Olha Né E ele me disse Que o nível do rio Está um pouco cheio Também devido às chuvas E ultimamente Tem caído Tem caído Nessa região Aqui Para atravessar o rio Tem que ter um pouco Cuidado também Que a água Chega próximo A cintura Vamos ver Vou pagar 30 reais Aqui E a gente vai continuar Coisa bonita Meu amigo Vai ser meu guia Começou o primeiro A chegar Hoje Não tem ninguém Ainda Olha só O parque está para mim O rapaz está indo Abrir o portão Que ainda está fechado Eu estou caminhando aqui Tem um pouquinho de vento Muita nuvem A nuvem está bem baixa Mas eu escuto também Uma forte queda d'água Como se fosse uma cachoeira enorme Está até me assustando também Porque eu vou ter que atravessar esse rio Com água até a cintura Aí está me dando Um pouco de medo Sabe É esse barulho Que eu estava ouvindo Lá do estacionamento Cachoeira do Espanhol Que bacana Cachoeira do Espanhol É uma escadaria imensa Até chegar na cachoeira Chegamos à cachoeira do Indaiá Houston We have a problem Tem muita água Moçada Ai, ai, ai O que eu fui inventar hoje? Qualquer coisa Vocês chamam o bombeiro Bom, para atravessar isso aí Eu não vou Estou de bermuda Eu não vou querer Molher a minha bermuda Então eu vou tirar a bermuda Eu vou tirar a bota Também E eu vou atravessar Só de cueca Peço permissão a vocês Fechem os olhos Que a coisa é feia Ok, gente Amarrei as botas Tirei as calças Estou descalço E lá vamos nós A água é gelada Está afundando, parece Só não posso me soltar Dessa corda aqui Vou trocar de mão aqui Porque No finalzinho Aqui se torna mais corrente Ainda Cheio de pedra No fundo Cheguei Graças a Deus Não precisou chamar o bombeiro Agora Calçar o tênis Vestir as calças E continuar Isso aqui é Cachoeira da Anta Esse é o nome Está escrito aí na placa Por isso que eu sei Sempre dá certo Estou caminhando e bebendo uma água Realmente, ó Esse vasilhame aqui Essa garrafinha Ele mantém a água gelada Por um bom tempo Eu acho que faz umas três horas Que eu tirei da geladeira E ainda ela está fresquinha Está boa Eu tenho duas Tenho mais uma aqui 750 ml Vale a pena carregar isso aqui Vou dar uma parada Para observar essa paisagem aqui Oh, ali a cachoeira Ainda Que coisa linda Vou contar um segredo Talvez vocês não saibam Eu já desci de rapel Naquela cachoeira Faz alguns anos Uns sete, oito anos Mas foi muito bom Desci de rapel Desci de rapel As vezes as pessoas Querem chegar ligeiro A algum lugar Eu não quero chegar ligeiro Na verdade Eu não quero que o tempo passe Eu quero que o tempo passe Bem devagar Que é para eu viver mais Oh, que paisagem bonita Que eu sempre penso Pessoal Eu só tenho essa vida Se eu não aproveitar Essa minha única vida Quem vai aproveitar Para mim Então é melhor que o tempo Passe devagar Para você poder ver As coisas boas Para você poder ver o mato Ver as árvores Ver amanhecer do dia Ver o sol Ver a chuva Eu sempre digo Que eu gosto de estar perto Das árvores Porque as árvores Para mim É como se fosse Deus Ela nos dá a vida Faz respirar melhor Árvore é Deus Um aperto de mão é Deus Um abraço Um beijo Gostar, amar Ser amado é Deus Acordar Acordar é muito bom Dormir é muito bom Mas acordar é muito melhor Porque você vai ter Toda aquela surpresa Do dia Quem sabe O dia vai ser Aquele que você esperava A vida inteira Assim como esse Que eu estou vivendo agora Eu esperei caminhar aqui Isso está acontecendo É a vida Esse é o momento Então vamos aproveitar Vamos caminhar Vamos sorrir o tempo todo Que a vida se torna melhor Quando a gente sorrir Ih, tem uma descida aqui Sorrir Muito legal isso aqui Uau Olha isso, gente É aqui É aqui, olha Lá onde estivemos Há algum tempo Toda a vastidão Que coisa bonita Cheguei Cheguei Depois de uma longa caminhada Que bacana isso Cheguei 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou errado, essa não é a Cachoeira Indaiá É a Cachoeira Véu de Noiva Está aqui na minha frente Eu estou embaixo dessa árvore Já faz um certo tempo Esperando uma chuva torrencial Sabe o que é a chuva torrencial? Chuva muito forte, passar Mas está difícil Minha mochila está colocadinha ali Completamente molhada Eu estou completamente molhado Estou perto da Cachoeira Está chovendo muito O jeito é enfrentar essa chuva Porque senão eu não vou para casa hoje E eu preciso voltar para casa Bom, dessa vez eu vou Como eu estou mesmo A minha bermuda está molhada A minha tênis está molhada A meia toda molhada Então É melhor que eu não machuque meus pés Quando eu pisar no fundo Vai ficar mais pesado para andar Mas falta pouco daqui para lá Vamos Está bem forte, Aiva Dá para sentir que está puxando para caramba Vai dar um pouquinho de apreensão A volta foi pior Porque estava puxando mais Ainda bem Não vou nem falar nada Bem, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Desse passeio que eu fiz aqui na Chapada Indaiá Dessas cachoeiras Indaiá Cachoeira Vel da Noiva O Itiquira então nem se fala É um cartão postal do Goiás Isso fica no interior de Goiás Mas muito próximo à Brasília Eu acho que dá 100 km mais ou menos Não é a mesma estrada que vai para Formosa Ali de Planaltino a gente pega outra estrada Que paralela com aquela estrada de Formosa E vem para cá Aqui é um lugar excelente Sensacional para fazer um passeio A descida foi boa A volta A volta me matou um pouco Mas agora já estou recuperado já Um abraço meus amigos do YouTube E até o próximo vídeo